Calma que se tocar nele é falta Calma, calma, toca a bola Tá bom com o que meu irmão? O dia todo dia conversando melhor Neném para a cobrança Lançou na área E sim, a bola bateu no goleiro O goleiro defendeu Já vem Dudu para a cobrança Abraão Olha aí Abraão Bateu no goleiro Abraão para a cobrança de escanteio Na área o goleiro defende Agora Dudu para a cobrança Mariano Mariano entrou agora Abraão Abraão chutou errado de novo Já vem ali Mariano Vai chutar de longe Não chutou Vem ali pela esquerda Lançou para Dudu Lançou para Dudu A cobrança dos pênaltis Pegou Mariano Zinho joga muito Tomando um bolão na área Tomando um bolão na área Mariano O goleiro defende É toda vez É toda vez É toda vez É toda vez E agora o jogador do preto está no chão É o momento da corrida Quando ele foi na boa ele já pulou Ele já veio com uma foto ali de pegada Leado por reclamação Já levou um cartão amarelo O cara está caracara com o goleiro Só tem um jogador na frente Que cara carinho aí foi da bota Ele já deu uma chuva de usar Ele deu uma amarela em mim Ele deu uma amarela Ele caiu Vamos lá Vou no cara Estou com medo no cara Vai bater no goleiro Vai, vai, vai Vai outra Começou aí Em cima do cara Vai, vai, vai Deixa eu bater Diz aí Vai um em cima aí do cara Vai com o perranho Vai um lá Varejeiro Barranho Diz aí Diz aí Eita pancada É isso aí Isso aqui é uma falta de batida Dá para mim não Dá para lá Olha essa bola aí Olha essa bola aí Olha essa bola aí Você quer dar o gol Quer dar o gol E é falta Gol de novo Vai ganhando Tá vendo o time do preto Um golaço Mais um gol Empatou, hein Empatou o jogo aí Empatou o jogo É 9 a 9 Oxê, mais um Derré, virou O cara joga muito Chegou ali para fazer a diferença No time do preto Cadê os caras Lindo Calado, vai 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 O time do preto Está pegado aqui hoje O cara aqui hoje Está fazendo a diferença Todo no time João Paulo agora Chegou no pé dele É perigoso Jogador de hoje Jogador de hoje do campo Calhazinho Nené E acaba o jogo O time do preto Vai vencendo a partida Vai vencendo a partida De 10 a 9 O placar E esse é o cara Do jogo Hoje Ele está aí O cara do jogo Hoje Esse aqui foi O cara do jogo Do preto E aí O que tem que falar Do time de hoje Aqui O time daqui É muito bom Participativo O pessoal Tudo nido Aqui Tem grande Conhecimento Aqui no gramado E nós aqui Estamos contribuindo De maneira Participativa Para que a gente Saísse daqui Para a vitória Não vai possível Conhecer da encruzilhada Para vir perder Aqui para o Alemão É Não tem condição não Foi uma hoje Faz 20 partidos Que não tinha ganhado Um foi uma hoje A sorte do time Preto Foi essa dupla Viu Mas eu não vim aqui Eu estou vindo a primeira vez Aqui Mas você foi a solução Do time de hoje Valeu Valeu Rapaz Eu ia dizer Que foi um milagre Foi um milagre Futebol acontece É